Olá pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Hoje eu tô dando um banho na Júlia. Oi! Tá, oi! Eu resolvi mostrar pra vocês o que acontece. Quando a criança nasce, sempre tem uns macuquinhos, uma sujeirinha. E a gente vai deixando, vai acumulando. Aqui eu consegui tirar já o óleo de amêndoas. Passei óleo de amêndoas. O certo é até ficar no sol. Mas eu lembrei agora, a gente tem um miguinho dela, tava bem sujinho. E aproveitei pra passar na cabeça e tô tirando devagarzinho com a unha. Eu peguei um pente fino que a minha mãe deu. Só que parece que não tá saindo. Acho que eu tinha que ter deixado mais de um pra vocês. Sempre dá uma reparadinha, porque vai juntando uma sujeirinha. Na verdade, isso aqui é quando eles nasceram. E a gente não fica ali, porque eu tô dando um banho nela assim, mais tempo, mais calmo. Então eu tô aproveitando pra ir a filha. Fica uns macuquinhos. Aí eu tô apertando, apertando. Não, tô tirando a casquinha. Não tá doendo, tô devagarzinho. Isso aqui é bom você tirar só aos poucos, porque tem muito. Aí eu tava ficando depois machucadinho. Né? Né, filha? Linda. Oi? Oi? Coloquei uma meia calça na Júlia. Olha que belezinha. Olha que fofura. Aí eu vou colocar uma calça, tá muito frio. Meia calça ajuda. Na verdade eu tenho essa meia calça que eu ganhei, porque eu não comprei não. Ganhei da minha, ganhei da madrinha dela e da avó. Fala. Oi, Miguel. Nossa. Ontem a Júlia tomou a sua primeira papinha. Foi dia 25 de maio. Dei mingau de fubá, temperei a óleo, alho e fubá, água, sal. Só. Aí ela comeu. Depois demos mamar. Meu marido ia mamar pra ela e eu achei que ela ia tocar direto a noite toda. Porque eu já tô fazendo a transição pra seis meses ela parar de mamar. Então eu tenho que ir tirando aos poucos, né? Já tamo tirando, né? Mas ela acordou acho que umas duas vezes. Três e pouco. E depois cinco e meia, seis horas. Mas daí já era de manhã, mas mesmo assim ela mamou. Tamo tentando ver se ela dorme bem a noite toda. Mas o leite não se sustentou essa primeira vez. Ela acordou três meses. Eu fui tentar dar a chupetinha pra ver se ela dormia, mas ela não quis dormir. Eu acho que vou ter que dar uma mamar. Aí eu dei. Mas também foi a primeira vez, né? Vamos ver como que vai ser hoje. O que, filho? O que? Aqui. Uau, um buraquinho? Aqui. Bulaquinho. Você vai colocar o pente aí no buraquinho? Ah, entendi. Entendi. Quer falar com vocês da introdução alimentar? Tá, né? É, filho. Isso, o outro buraquinho que tá mostrando, quer mostrar pra o pessoal, pra vocês. E você que tá aqui, as munguidas, você vai estar com o chono, né? Fala, eu já comi uma banana e agora é só três horas mamazinha. Cinco horas. Gente, eu queria atualizar vocês, então, sobre a introdução alimentar da Júlia. Quando foi a primeira papinha dela? Foi ontem. Eu até filmei, mas foi bem pouquinho. O outro buraquinho, filho, isso. Ah, sobre o banho do Miguel, que eu tô querendo dar à noite. O que aconteceu? Ontem, meu marido chegou do serviço e daí ele já deu banho nele. Mas era umas sete horas. Aí ele capotou. Aí a gente foi acordar ele, pra ele... Porque senão ele ia acordar uma hora da manhã. Vou parar por aqui, porque essa menininha tá querendo atenção, né, filha? Falei também, queria falar também da limpeza com óleo de amêndoa, tá? Isso é importante. Gente, não esquece que tem a molheira aqui. Se não me engano tem a molheira aqui e aqui atrás. Então, com cuidado, vagardinho, tá bom? Oi, pessoal, eu tô querendo conversar. Eu não aguento mais ficar de idade, ah. É, fala, eu comi um bolo assim de bolo de fubá. Meu irmão deu pra mim. Conta pra eles, filho. Fala, eu dei bolo de fubá. Fala. Miguel. Fala, Miguel. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Isso. Toma o restinho, deixa eu ver, tem um bolinho aí. Quem que pegou o remédio? Miguel? Fala, Mi... Miguel. Mi... Miguel. Você tava tossindo? Como que tosse? Não, vai sujar. Como que tosse? Põe na boca. Põe na boca, põe na boca. Como que você tosse? Ó. Como que tosse? O remédio é pra sarada? Como que é? Filmo? Filmo? Tá bom, chega. Põe na boca, põe na boca. Põe na boca o dedinho. Lamba o dedinho que você pôs o dedo aí. Isso. Obrigada. Lamba o dedinho, o dedo. O dedo. Olha que ele foi pegar a peneira pra brincar com a pergínica e as coisas do assento. Ô, Jesus. Ô, Senhor. Pessoal, a hora que puder, eu vou querer gravar umas lives, se Deus quiser, porque daí a gente começa a conhecer os nossos inscritos, né? Já estamos indo pra 70. Pra muitos é pouco, mas pra mim já é bastante, né? A gente começou, né? O canal do zero. Todo canal começa do zero. E essa vez eu não quis ficar divulgando nas minhas redes sociais, nem no status, nada. É um ou outro da minha família que eu acabei falando. Então, a maioria do canal é pessoas, né? Diferente mesmo. E o YouTube, não sei porquê, mas ele entrega o meu conteúdo pra bastante lugar. Outros países, né? O Brasil mesmo, eu acho que é só 30%. Vira entre 30% e 40%. O resto é todos os outros países. Então, vira e mexe é gente dos Estados Unidos, é Espanha. Eu já vi, acho que também, Indonésia. Tem muita gente. Então, da França. Nas lives é legal a gente estar conhecendo. Ah, eu sou de tal lugar. Eu não sei nem como que vocês conseguem. Deve ter a tradução, né? Vocês me falam aí. Mas, tá bom? Tenho pensando em... Quero fazer as lives, sim. Tá bom, gente? Obrigada. Se inscreve no nosso canal. Aqui a gente posta vídeo do nosso dia todo dia, tá bom? Até amanhã. Olha que dia maravilhoso. Final de tarde. Aqui na varanda da minha casa. Até amanhã, se Deus quiser. A Júlia já tá dormindo. Agora é tarde, né? Agora é 5 horas, eu acho. O Miguel tá ali no banheiro brincando, já foi lá, fez cocô sozinho. Hoje eu resolvi tirar aquele assento redutor, porque o assento eu preciso da minha ajuda toda vez. Da minha ou do meu marido. E sem um assento ele vai lá sozinho, faz. Depois ele só vem com a calça assim pra baixo, só pra ajudar a erguer. Então eu vou voltar desse jeito que ele já fazia, sim. Se Deus quiser, vai aprender. Vamos ver. Eu acabei dando essa durinha nele de deixar todos os brinquedos chiqueirinhos. Inclusive, tá ali, não dá pra vocês verem, né? Tá ali dentro da sala. Um monte de brinquedo. Então, hoje se ele fizer bonitinho, daí amanhã cedo eu falo, pode pegar um brinquedo. Aí cada dia eu vou tirando um brinquedo. Que ele já entende, porque ontem no vídeo vocês viram ele olhando quando eu tava falando pra vocês, né? Mas é isso aí. Obrigada, gente. Se inscreve no canal. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Obrigada.